Eu lembro um término de relacionamento que eu tive, que eu fiquei muito mal, fiquei muito mal, mas quando a gente se distanciou e ela foi pra casa dela, eu olhei pro céu, eu agradeci por tudo aquilo que havia acontecido e bate palma. Lembranças legais que isso me dá, porque era um momento que eu era uma criança ainda e faltava tanta coisa em mim, mas naquele momento eu falei, não, hoje eu vou fazer diferente. E eu bati palma, eu bati palma pra aquele sofrimento, pra aquele término de relacionamento, como uma forma de agradecer tudo o que passou. Certas coisas é muito difícil falar pra mim, certas lembranças é muito difícil voltar, porque realmente me afeta. E sabe por que me afeta? Porque como diz aquela música, a metade de mim é amor. E a outra metade também. Vai chegar um dia que você vai cansar de sentar no banheiro sozinho e chorar escondido. Vai chegar um dia que você vai querer olhar pra frente e perceber que essa vida, apesar de tudo, 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 é o maior presente de Deus para nós. A dor, ela nos torna assim, um pouquinho, um pouquinho só, egoístas. E nós não percebemos que nós não somos os únicos que estão sofrendo nesse exato momento. Esses dias um amigo do padre Fábio, que estava no programa dele, contou uma história que eu não lembro direito, mas era mais ou menos assim. Uma história verídica de que uma mãe que havia perdido uma filha de 19 anos por uma leucemia, e foi uma coisa muito triste, porque eram dois senhores já de, acho que, 50, 60 anos, que não podiam mais ter filhos. E isso afetou muito eles. Eles foram num sítio e ficaram por dias e dias muito tristes, procurando ajuda, procurando Deus dentro do coração deles. E aí outro filho preocupado ligou para o casal e falou Pai, mãe, eu vou aí ficar um pouquinho aí com vocês no sítio. E aí o pai falou, não, não precisa, não precisa vir. E ele insistiu, insistiu, e mesmo assim, foi. E no meio do caminho ele sofreu um acidente de carro e também faleceu. Sabe o que eu quero dizer com essa história? É que a nossa dor, ela não é maior do que a de ninguém. Dói, sim, dói pra caramba. Mas nós não podemos perder as chances de olhar pra frente e de aproveitar desse momento para nos tornarmos melhores, para nos importarmos mais com as pessoas. Sabe o que esse casal fez? Eles adotaram dois filhos, adotaram duas crianças. É claro que isso não substitui tudo aquilo que perderam, mas eles conseguiram com isso uma chance de recomeçar. E nós temos a todo momento o presente de Deus. presentes para que a gente possa recomeçar e ser feliz novamente. Mas como você já sabe, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Dor, nós vamos sentir de qualquer jeito. Todo mundo sente. Mas de que forma você quer sentir isso que está dentro de você? Lembra que isso que está doendo aqui, que às vezes nos deixa desesperados, ao mesmo tempo também nos faz um bem danado. E está nos fortificando. E está aqui porque é pra estar, porque Deus quis assim. Existem coisas que só o tempo pode curar completamente. Mas enquanto não estamos 100% bem, precisamos encontrar uma forma de entender o que está acontecendo com nós. Entender essa dor. Entender também quem realmente merecemos. E se estar sozinho é assim tão ruim, por quê? O que está faltando na sua vida? O que você tem quando você olha pra frente? Crie planos. Crie uma estrutura mais forte para que você se fortaleça nessa dor e se torne uma pessoa melhor. talvez de interessa dor eu vou colocar estaömida posse. até a terceira melhor us Ellen gente depois